Alhamdulillahi alladhi be-ni'matihi tatimmu s-salihat wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-mab'unthu rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in O louvor são para Allah Senhor dos Universos e paz e bênçãos para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Este é o grupo coral Salta al-Islam Um grupo de jovens que juntou-se com diferentes talentos para fazer o da'wa do Islam propagar o Islam através do canto coral, poesia e recitação do Al-Qur'an Al-Karim em Moçambique e em diferentes cantos do mundo Depois de muito trabalho e experiência trazemos graças a Allah Ta'ala o presente álbum Ramadan Mubarak como forma de louvar ainda mais a Allah neste especial mês e presentear a todos os muçulmanos Agradecemos a todos que colaboraram para a concretização deste sonho e desejamos um Ramadan cheio de paz Amor e prosperidade que Allah subhanahu wa ta'ala a seite de nós este um mil de trabalho والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amor Amém. 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 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eu sou o Saddiq Dadah, um dos membros do Grupo Salto al-Islam Coral. Vim por este meio desejar a todo umat nabi sallallahu alayhi wa sallam um Ramadan carim. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e derrame barakah sobre todo umat nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oh musulmanos, oh musulmanos, pratiquei salati. Que Allah fiquera feliz, fiquera feliz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqui, Ahmad Ahmad, membro do Grupo Salto al-Islam Coral, desejo a todos os musulmanos um Ramadan feliz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.